Auto News, oferecimento Volkswagen Up, o primeiro 1.0 automatizado. Olá, tudo bem? Carro importado, festival de velocidade, tudo no programa de hoje. Confere só a nossa pauta. Conheça o novo Jeep Cherokee, que está com passaporte carimbado para o Brasil. Testamos o Fiat Grassi Mille, a última versão desse valente guerreiro. Velocidade pura e clássicos na pista no Festival de Goodwood, na Inglaterra. E o teste com o novo Renault Sandero, que ficou mais equipado e bonito. Se segura, é o Auto News que está entrando no ar. O novo Jeep Cherokee está prestes a chegar no Brasil, para brigar no segmento dos utilitários esportivos de luxo. O novo Jeep Cherokee, que tem um visual que divide opiniões, está preparado para desembarcar em terras brasileiras. A missão do novo Cherokee, embora pontos importantes da estratégia de marketing sejam mantidos em segredo, é claro. Sai de cena o SUV quadradão e versátil, com mais aptidões ao off-road, mesmo que com muito conforto, e entra uma versão menor do grande Cherokee, com sua frente bicuda, faróis estreitos e conforto interno, pensado para momentos de trânsito parado. O novo Cherokee vai manter suas capacidades de visitar trilhas off-road, mas é nítida a vontade de brigar em outro segmento, onde reina o cobiçado e ousado Range Rover Evoque. Por isso mesmo, as apostas devem ser em um Jeep mais urbano, daqueles que se enquadram melhor no bom asfalto, desfilando nas portas de bares e restaurantes badalados. Com o visual completamente renovado, o modelo deve chegar por aqui na versão Limited, com motor 3.2 V6, que entrega 270 cavalos de potência. A versão vem com câmbio automático de nove velocidades. A tração será 4x4, ajudando na dirigibilidade, um dos pontos que mais evoluíram em relação ao antecessor, ao lado do nível de acabamento. Nos Estados Unidos, o novo Jeep Cherokee vem superando as expectativas da marca, colaborando para que a Jeep bata seus recordes de venda neste ano. Sua primeira aparição oficial deve ser durante o Salão de São Paulo, em outubro deste ano, e o preço ainda não foi divulgado, mas pode apostar que será acima do Compass, próximo ao do Wrangler, mas abaixo do grande Cherokee. Isso significa que deverá custar entre 160 mil e 170 mil reais, abaixo dos 192 mil reais cobrados pelo Evoque. E isso promete esquentar a briga nos próximos meses. Daqui a pouco, depois de um intervalo, festival de velocidade que reúne super máquinas de arrepiar. E ainda hoje, o teste com o novo Renault Sandero. Já voltamos. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com três portas. A Volkswagen começou a vender o seu carro de 100 quilômetros por litro no Reino Unido, o XL1. Apenas 30 unidades serão oferecidas a um preço de 98.515 libras, que equivale a 375 mil reais. Equipado com um Powertrain híbrido, que combina com um motor bicilíndrico turbodiesel de 47 cavalos e um motor elétrico de 27 cavalos, o XL1 tem 74 cavalos à disposição para levá-lo de 0 a 100 quilômetros em 11,9 segundos, antes de chegar aos 160 quilômetros por hora. Foi preciso trabalhar duro para conseguir fazer um carro rodar tanto com tão pouco. A Volkswagen precisou reduzir o peso usando plástico reforçado com fibra de carbono, de forma que apenas um quarto do carro é feito de aço ou ferro, pesando assim 795 quilos. A Volkswagen precisou trabalhar também a forma como o XL1 corta o ar, substituindo retrovisores externos por câmeras e adotando um perfil de gota, com as rodas traseiras cobertas. Há pouco mais de um mês, a Dodge revelou quase todos os detalhes técnicos do monstro Challenger SRT Hellcat. Agora a marca divulga a informação que todos esperavam, a potência do Muscle Car, que é nada mais nada menos que 707 cavalos. O motor é a HEMI V8, que despeja até 717 cavalos de potência, associado a um câmbio automático. O Hellcat 2015 chega às concessionárias a partir do 4º trimestre deste ano. A linha 2015 da picape Ford F-150 já está disponível nos Estados Unidos, mas só para as crianças. Trata-se da F-150 Power Wheels, modelo desenvolvido pela fabricante de brinquedos Fisher Prince e oferecida a partir de US$ 350, o equivalente a US$ 770. A miniatura radical da Ford segue o mesmo conceito de design. A F-150 Power Wheels é feita para levar até duas crianças. Possui duas velocidades, marcha a ré e uma bateria de 12 volts. A MINI F-150, assim como sua versão original, pode andar em vários terrenos como quintais com piso liso ou grama molhada. Ela vem com grade e rodas cromadas, caçamba com porta funcional e espaço para carga, além de freio, rádio FM com entrada MP3, efeitos sonoros e luzes de LED. O Reino Unido foi palco de um super evento que reuniu entusiastas da velocidade e as máquinas mais rápidas e potentes da atualidade. Realizado anualmente na Inglaterra, na cidade de West Sussex, o Goodwood Festival of Speed é um show de velocidade que reúne aficionados por carros rápidos de todo o mundo. Famoso pelas demonstrações de velocidade e pelas disputas de altíssimo nível, o Festival de Velocidade de Goodwood já contou com participações inusitadas de vários pilotos da Fórmula 1, além de exibições de modelos de diversas categorias do automobilismo, para o delírio dos fãs. A edição de 2014 deste importante festival aconteceu nos dias 27 a 29 de junho, com novidades realmente interessantes e algumas montadoras aproveitando a visibilidade e a tradição do evento para mostrar alguns de seus protótipos. Esse é o caso do novo Lexus RSF Coupé, considerado um dos modelos mais aguardados da nova gama da Lexus, que é a divisão de veículos de luxo da Toyota para o mundo. Quem também deu o ar da graça no Festival de Velocidade foi a Range Rover Sport SVR. O jipão de luxo chegou ao evento com a fama de ser simplesmente o modelo mais rápido e potente já fabricado pela montadora em toda a sua longa e vitoriosa trajetória. Com um motor extremamente potente que será capaz de entregar uma potência de até 550 cavalos. Em esta edição 2014 do tradicional festival, teve um gostinho especial para a McLaren e para a Emerson Fittipaldi. Celebrando os 40 anos do primeiro título da história da escudeira britânica, o piloto teve o privilégio de guiar novamente o M23. Carro pilotado por Emerson Fittipaldi quando conquistou o segundo título de sua carreira, em 1974. O Mille tem uma bela história no mercado brasileiro. Um carro que ajudou muito a Fiat a crescer no país. e nós testamos a última versão desse veterano. Há quase 30 anos o Uno foi lançado no Brasil. Na época, foi considerado um carro revolucionário. E essa matéria é uma homenagem a esse veterano da Fiat brasileira. Antes de falarmos da edição histórica Grazmille, vamos voltar no tempo. O Uno foi lançado no Brasil em agosto de 1984. Veio para substituir o 147, então com oito anos de mercado. Suas linhas eram as mesmas do modelo italiano, bastante retas e limpas. O modelo foi o grande responsável pelo crescimento da Fiat no Brasil. A propaganda de chegada do Uno ao nosso país falava da tecnologia do carro, exaltando sua capacidade de desviar de obstáculos, acelerar e frear, que para a época eram bem avançadas. Em três décadas, o Uno contou com várias opções de motorização, 1.0, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. Mas ele ficou conhecido mesmo foi pelo seu apelo popular, com um motor de mil cilindradas. O Uno gerou uma grande família, como a versão sedã batizada de prêmio, com um generoso porta-malas. A perua Elba, versão familiar do hatch e que fez grande sucesso, também virou furgão com o Fiorino, um dos preferidos para as entregas urbanas. E teve ainda a versão picape, com o Fiorino LX, com uma suspensão robusta que aguentava bem o tranco. O carro contou também com uma versão turbo, que fazia sucesso em tempos onde a potência dos compactos era limitada. Além disso, o visual dessa versão era bastante esportivo. Seu apelo popular inspirou até uma música. Na realidade, uma paródia aos hits do Camaro Amarelo e outros carrões, cantados por sertanejos e pagodeiros. O Uno ainda tinha outros trunfos, como o limpador do para-brisa de uma única palheta, com grande varredura e algumas alterações importantes. Uma das soluções encontradas pela engenharia da Fiat para aumentar o espaço no porta-malas do Uno foi a colocação do estepe no compartimento do motor. Para marcar a despedida deste compacto, que ficou conhecido como Boata Ortopédica, por conta de seu formato, a Fiat lançou a última edição do Mille, a série especial Grazi Mille. Essa versão especial vem recheada de equipamentos e itens de personalização exclusivos, que inclui a cor verde sacoarema, desenvolvida apenas para o carro e rodas de liga leve especiais. O Grazi Mille exibe tecidos exclusivos com o bordado da série, pedaleiras esportivas, rádio com bluetooth, entre outros itens. O Uno, que depois passou a ser chamado de Mille, teve mais de 3 milhões e 700 mil unidades vendidas. Em movimento, o veterano ainda mostra suas qualidades. acelerações com medidas, mas com boa desenvoltura, dentro da proposta de um carro urbano. A suspensão consegue absorver bem as imperfeições da pista, o que, aliás, sempre foi uma qualidade do Mille. O espaço interno é outro trunfo do modelo. Mas a modernidade, que sempre foi uma característica do Mille, acabou por aposentá-lo. A obrigatoriedade de itens de segurança, como os airbags e freios ABS, acabariam deixando o modelo muito caro e pouco competitivo. Por conta disso, a Fiat decidiu interromper a produção do Uno em dezembro de 2013. Um carro que, certamente, vai deixar saudades. Depois de intervalo, lançamento do novo Redon Sandero, que ficou mais moderno e equipado. Já voltamos. Esse é o Up, o carro mais econômico do Brasil. Não. Próximo. O único compacto com nota máxima em segurança. Próximo. Ele tem o motor mais potente da categoria. Esse aqui, ó, decola. Não. Próximo. Agora, na versão duas portas. É o primeiro 1.0 com câmbio automatizado. Escranta, é assim? Gostei. Up, a partir de 26.900. A Peugeot apresentou a sua nova máquina, o impressionante 2008 DKR. A máquina que atropela tudo por onde passa tem um desenho exclusivo, adaptado para as necessidades do famoso Rally Dakar. O visual é agressivo, com uma generosa passagem de ar pela lateral do veículo e rodas de 37 polegadas. Ao contrário do que uma competição de Rally sugere, o 2008 DKR não tem tração integral. A Peugeot optou por tração em apenas duas rodas para privilegiar uma suspensão de maior curso, mais ágil em terrenos irregulares. Informações técnicas, como motor e câmbio, ainda não foram divulgadas. O Rally Dakar 2015 terá início em 4 de janeiro. Irá atravessar a Argentina, Chile e Bolívia. O Toyota iRoad Concept, veículo que mistura características de carro de passeio e motocicletas para a locomoção nos tumultuados centros das grandes cidades, é a resposta da Toyota ao Renault Twizy. Movido à eletricidade e com aptidão essencialmente urbana, é bastante compacto e tem apenas três rodas. O protótipo que está prestes a ser lançado, é tratado pela marca como um compacto, rápido, divertido e com zero emissão. De acordo com a Toyota, o iRoad pesa 300 kg e mede 2,35 m de comprimento e 85 cm de largura. Na mecânica, o pequeno conta com dois motores elétricos que garantem a autonomia de quase 50 km e impulsionam até 45 km por hora. As baterias são de íon de lítio e levam em média 3 horas para carregar completamente. Para garantir a estabilidade ao rodar, a Toyota equipou o iRoad com o sistema Active Lean, que controla automaticamente o ângulo de entrada em curvas. A cabine é hermética e proporciona total conforto ao condutor. Tomara que chegue logo por aqui também. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou a manutenção da alíquota reduzida do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Com isso, a alíquota para carros com motor 1.0, que deveria voltar a 7%, vai continuar em 3%. Para veículos com motor flex até 2.0, a alíquota retornaria para 11%, mas será mantida em 9%. A manutenção das atuais tarifas foi prorrogada até dezembro. Com a manutenção da alíquota reduzida do IPI, o governo vai deixar de arrecadar R$ 800 milhões e a renúncia fiscal no ano deverá ser de R$ 1,6 bilhão. Mantega ressaltou, no entanto, que não é uma renúncia propriamente dita, pois o governo já não estava arrecadando o tributo e já não contava com esse valor. A Renault lançou essa semana um novo Sandero, que recebeu melhorias mecânicas, ficou mais equipado e bonito. Veja mais na matéria de Sheila Canto. O novo Renault Sandero chega com um novo design, herdado da nova identidade visual da marca no país. Realmente tudo novo neste Sandero. Da plataforma passando pelo sistema elétrico, mecânico, até chegar ao design, agregando ainda mais tecnologia. E mesmo com tudo novo, o grande desafio de toda a equipe Renault foi mesmo conseguir evoluir o carro e lançá-lo com um preço menor em relação ao modelo atual, pois é natural que um modelo novo chegue também com preço atualizado. Segundo os executivos da montadora, tornaram o Sandero mais moderno e mais equipado e manter inalteradas características que o tornaram um modelo de sucesso no mercado brasileiro, como o menor custo em relação aos seus concorrentes, amplo espaço interno e robustez. Além de baixo custo de manutenção e garantia total de três anos, foi realmente um grande desafio. O novo modelo traz as linhas da nova identidade de design global da marca, que destaca a grande logo Renault no centro da grade frontal, com os frisos cromados que se estendem até os faróis. Na versão dinamic, a grade inferior tem desenho esportivo, tipo colmeia, e molduras cromadas nos faróis de neblina. As lanternas traseiras e o volume saliente do para-choque contribuem para a impressão de força e robustez do compacto. Outras novidades deste compacto de sotaque francês estão nos itens de conforto. No modelo top de linha, já vem com ar-condicionado digital e piloto automático. Estes novos materiais tornam a vida do motorista e passageiro a bordo bem mais agradável e estão disponíveis na versão dinamic. Todas as versões vêm equipadas com mostrador digital com indicador do nível de combustível e computador de bordo multifuncional. Além das mudanças externas que deixaram o novo Sandero com visual mais bonito e arrojado, também tem novidades aqui no interior. Novos acabamentos nos bancos e também no painel, além de uma nova geração do sistema Mídia Nave, que agora chega na versão 1.2. Essa nova versão facilita mais ainda a conectividade, além do sistema integrado de navegação por GPS. Este novo sistema traz a função Eco Coaching e a Eco Scoring, além de GPS, Bluetooth, rádio e visualização da temperatura externa e um pop-up com informações do ar-condicionado automático. A função Eco Scoring avalia a condução do motorista ao final de um percurso, levando em conta o momento certo para a troca de marchas, a regularidade da velocidade, o consumo e a quilometragem percorrida. Junto com o Eco Scoring está o Eco Coaching, que orienta o condutor a dirigir de modo mais econômico. Uma novidade que aumenta a praticidade é o comando interno da abertura do porta-malas, que é o maior da categoria, com 320 litros de capacidade, com banco traseiro na posição normal. No item Segurança, o novo Sandero conta com airbag de série para motorista e passageiro da frente em todas as versões. como opcionais traz itens como sensor de obstáculo e câmera de ré. Também é de série sistema ABS de nona geração com distribuidor eletrônico de força de frenagem, EBD, além do sistema CAR, que trava automaticamente as portas do veículo quando este alcança 6 km por hora. O novo Sandero será oferecido em quatro modelos de acabamento e com duas opções de motorização. 1.0 16 válvulas High Power de 80 cv de potência e a 1.6 8 válvulas High Power com 106 cv de potência. Ambos conhecidos pelo bom desempenho e eficiência no consumo de combustível. Os dois motores são flexíveis, consumindo tanto gasolina como etanol ou qualquer mistura de ambos. Os novos modelos do Sandero partem de R$ 29.890 e chegam aos R$ 42.390. Uma excelente opção para quem quer um carro compacto, econômico e bastante O novo Sandero não terá vida fácil por aqui, já que enfrenta principalmente o Chevrolet Onix e Hyundai HB20, que são modelos de sucesso. Mesmo assim, com essa nova versão, deve subir nas vendas. Bom, por hoje é só. Grato por sua companhia, tenha um dia abençoado e até o próximo AutoNews. Tchau! Tchau! AutoNews Oferecimento Volkswagen Up e o primeiro 1.0 automatizado.